Agora, amplia-se a rede de emissoras que retransmitem o programa com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você ouve o programa com a Mãe Aparecida. Um programa dedicado a você, devoto da padroeira do Brasil. Ao vivo, direto da rede Aparecida de Rádio, na capital da fé. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida. De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Acolhe nosso pedido, venho aqui com emoção, rezando com Maria. Eu abro meu coração 10 horas e 2 minutos. 10 minutos, horário de Brasília. Ótima noite para você que está aqui conosco no programa com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à rede Aparecida de Rádio, pois a fé está no ar. Que alegria ter você conosco, você que acompanha as imagens do Santuário Nacional, neste momento, para você que está através do YouTube do Santuário, através também do aplicativo Aparecida ao vivo. Bem-vindo, bem-vinda às luzes da Casa da Mãe, abençoando a capital Mariana da Fé e abençoando a sua casa, sua vida e o seu coração. Nossa Senhora é aquela que adentra no seu lar e que ilumina, resplandece a partir do seu manto, a partir do seu coração, a presença de Jesus em sua vida. Esta, a Mãe Aparecida, que tão singela, acolhe-nos com o seu olhar de mãe, com o seu olhar carinhoso, com o seu olhar caridoso. Ela que nos acolhe, ela que acolhe o nosso coração. Que Deus continue iluminando e protegendo você a partir da presença de Nossa Senhora. Aqui nos estúdios da Rádio Aparecida, você que adentra conosco neste momento, bem-vindo, bem-vinda. Que alegria tê-lo conosco, viu? Que bom estarmos juntos, que bom saber que você está aí do outro lado e nos acolhe com muito carinho nesta noite abençoada. Muito prazer, eu sou Evandro Brum e mais uma vez estamos juntos para rezarmos o Santo Terço com a Mãe Aparecida. Que alegria receber você, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, no seu lar e principalmente no seu coração. Levando esta presença amorosa, carinhosa e caridosa de Nossa Senhora Aparecida para que possamos partilhar vida, momentos de espiritualidade e fé, vida plena e santidade. Bem-vindo, bem-vinda. Eu trabalho com a coordenação de Edson Almeida, a direção-geral do Padre, Nástio Medeiros, missionário e redentorista, com a produção do Marcos Tiago. E conosco hoje, lá na Central Multimídia, está o meu amigo, o Menino Jonas. Jonas, boa noite, seja bem-vindo. Um abraço para você, bom trabalho. Você que acompanha o programa aqui com a Mãe Aparecida, já conhece o Menino Jonas. Mas, para você que ainda não conhece, outro dia a gente traz ele aqui para poder rezar junto conosco e também viver esse momento especial de fé e devoção. Um abraço para você, Jonas. Bom trabalho. Bom, eu quero aqui abraçar os devotos que estão conosco através das rádios que estão retransmitindo o nosso programa. Nós temos muitas emissoras que estão, neste momento, levando a palavra de Deus a tantos corações. Entre elas, a Rádio Brasil AM, Ondas Tropicais, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Temos também a Rádio Educadora AM, na cidade de Dois Vizinhos, no Paraná. Temos, na cidade de São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, a Rádio Interativa FM. E, em Ponta Grossa, chegamos no coração de muitos devotos através da Rádio Santana FM. E, ó, muitas emissoras que estão nos retransmitindo neste momento. São mais de 100 emissoras que retransmitem o nosso programa. Imagine quantos corações nós podemos atingir com todos esses parceiros que nos ajudam na evangelização. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada coração. Agora, é hora de acolher aqui nos estúdios da Rádio Aparecida quem reza conosco nesta segunda-feira. Olha, você já percebeu que o estúdio está recheado, né? Com vários seminaristas. E eu quero acolher aqui quem os trouxe e nos dá a alegria de rezarmos mais uma vez juntos. Este, o qual eu tenho um carinho enorme, um respeito muito grande, tenho uma admiração também muito grande pelo sacerdote que é e pela pessoa que é e pelo amigo que todos os dias representa em minha vida. Eu estou falando do Padre José Belo, missionário redentorista. Padre Belo, bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Evandro e Brum. Boa noite aos nossos radio-ouvintes, telespectadores que rezam conosco nesta noite. E hoje estamos contentes e felizes. Conforme você disse, Evandro, a casa está cheia de fato, né? Então, nossos jovens começaram a chegar desde sábado. Então, chegaram dois no sábado e dois no domingo. E tem os outros para chegar também. O amanhã vai chegar o Eric. Os dois outros chegam depois de amanhã. Então, é uma alegria. Então, nós queremos abrir este terço vocacional, né? E, sobretudo, neste ano vocacional, que é uma alegria nós estarmos rezando pelas vocações. É uma necessidade que a nossa igreja tanto precisa. E agora eles vão, porque cada um deles vai cuidar de um dos mistérios. Então, nós vamos ouvir a voz e também saber de onde que ele é. De repente, familiares estão aí nos ouvindo. É um prazer, uma alegria. Então, vamos ouvir, então, cada um dos nossos jovens propedeutas. Ou seja, estão no Seminário Santo Afonso para o início do ano letivo no Alberto Einstein, em Guaratinguetá, para, então, fazer essa preparação para o vestibular, para a filosofia no ano que vem, lá em Belo Horizonte. Então, vamos começar pelo que vai rezar o primeiro mistério. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Victor Hugo. Tenho 17 anos e este ano estou cursando o Propedeutico. Sou lá de Santa Bárbara do Oeste e este é meu quarto ano de formação. Quero mandar um abraço a todos da minha terra, especialmente a minha avó e a minha mãe. Olá, boa noite. Eu sou Vinícius Malakias. Sou da cidade de Espírito Santo do Piau, interior de São Paulo. Tenho 20 anos. Estou cursando o primeiro ano de seminário, o Propedeutico, também. Quero mandar um grande abraço para toda a minha paróquia, para toda a minha família, também a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Vinícius da Silva Souza. Tenho 18 anos. Sou natural de Guaranésia, sul de Minas. Estou no meu terceiro ano de seminário. Graças a Deus, agora, cursando a etapa do Propedeutico. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou Euler da Imaculada. Sou natural de Irecena, Bahia, mas moro, eu morava até então, em São Bernardo do Campo. Agora estou aqui no Seminário Santo Afonso, em Aparecida, para, junto com esses irmãos e os outros que também chegarão logo mais, cursarmos o primeiro ano do Seminário Propedeutico. E aqui nós queremos rezar juntos nesta noite, junto com o pessoal, junto com os ouvintes, pedindo a Deus as graças e as bênçãos da Mãe Aparecida, que deixo meu abraço também para toda a minha cidade de São Bernardo do Campo, todo o grande ABC, a Diocese de Santo André, e meu povo querido também da minha Bahia. Muito bem, né, Padre? Então, de lá, ele vai rezar conosco. O quinto mistério será, então, sobre os cuidados dele. E, certamente, a família vai estar acompanhando. Com certeza. Eu quero aqui, em nome da Rádio Aparecida, dar as boas-vindas a vocês e dizer que vocês, a partir de agora, assumem um compromisso com o Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai rezar por vocês, pela missão de vocês, por aquilo que vocês escolheram, por aquilo que Deus tem na vida de vocês, porque a missão de vocês é fundamental para que a igreja cresça e para que a igreja continue sendo santa. Nunca se esqueçam, eu sempre gosto de dizer isso para todos os seminaristas que vêm aqui na Rádio Aparecida e o público que me acompanha, eu sempre digo isso, nunca se esqueçam dos pobres, das pessoas que mais precisam, das pessoas que necessitam. Olhem com carinho, olhem com amor, com afinco, levem bastante a sério a missão que Deus tem para vocês, que Ele possa iluminar o caminho de vocês, que o Espírito Santo possa guiar a missão e o coração de vocês rumo ao coração do Redentor e que o exemplo de Santo Afonso, Maria de Ligora e todos os santos redentoristas sejam para vocês força na caminhada, porque, Padre Belo, vai vir dificuldade, mas força na caminhada, continuem firmes, continuem evangelizando, continuem dando testemunho de vida e buscando dar o melhor de vocês, porque Deus vai fazer a parte dele e com certeza vocês também farão. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora Aparecida os guie nessa caminhada tão bonita, nessa escolha maravilhosa que vocês fizeram. Nossa Senhora esteja presente no coração de vocês. E por isso, nós queremos continuar esta nossa oração, Mariana, rezando o texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo e a ternura da Virgem Maria, estejam sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E com a colaboração do Padre Ronaldo Pelaquim, nós fazemos agora a nossa profissão de fé. Criador do céu e da terra 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 E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia Ressuscitou ao terceiro dia Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está aceitado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos A julgar os vivos e os mortos A julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Na vida eterna, amém Na vida eterna, amém, amém Vamos lá então, Padre Belo Vamos colocar aqui as intenções dos irmãos que estão rezando conosco Neste momento aqui no programa Com a Mãe Aparecida Bem-vindo, bem-vinda Ótima noite pra você, viu? Muito obrigado aos queridos irmãos que estão conosco aqui Participando do nosso programa Colocando suas intenções, fazendo os pedidos e os seus agradecimentos Assim, nós acolhemos com muito carinho as intenções do Flávio O Flávio reza conosco Boa noite Flávio Ele reza com a gente da cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais Estamos rezando por você, por suas intenções Bem-vindo A Maria Isabel, lá da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais Nossa querida Maria Isabel Kishmaier Reza conosco aqui também, olha Rezando por você, por suas intenções Rezando também pelo José Maria Kishmaier Nosso irmão redentorista, né? Que reside aqui no convento em Aparecida Que Nossa Senhora abençoe a vida e o coração Também de sua família, viu? Rezo e rezamos com muito carinho, viu Maria Isabel? O Paulo Roberto, da cidade de Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais Também está rezando com a gente Obrigado, Paulo Roberto Ótima noite pra você Seja bem-vindo à Rádio Aparecida Ainda colocamos aqui com muito carinho As intenções da Margarida e do Gilberto O casal que reza conosco Lá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná Sejam bem-vindos à Rádio Aparecida Que Nossa Senhora os abençoe E os proteja com muito carinho Assim rezamos por você e com você Meu irmão e minha irmã Que reza conosco Que a Mãe de Deus acolha as suas intenções Chegou então Mais uma vez, Padre Pelaquim Nos ajudando a contemplar Este primeiro mistério da alegria No primeiro mistério da alegria Contemplamos Quando o anjo do Senhor Anunciou a Maria Dizendo que ela seria a Mãe A Mãe de Jesus O Messias Salvador Dizendo que ela seria a Mãe A Mãe de Jesus O Messias Salvador Então, para este primeiro mistério Vai nos ajudar Nosso jovem seminarista Victor Hugo E Como já colocamos As nossas pedidos O Evandro colocou as intenções dele E Victor Hugo certamente tem alguma intenção Pela qual ele quer Colocar neste primeiro mistério Vamos rezar especialmente Pela vida religiosa consagrada Especialmente por todas as pessoas Pobres e abandonadas Para que o Senhor Volte o seu olhar De compaixão De ternura E de amor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos e vrai-nos o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Mãe e Rainha Vencedora, três vezes admirável de Xanjita, rogai por nós. E para o segundo mistério, então, Evandro coloca, por favor, as intenções dos nossos ouvintes, radio-ouvintes e telespectadores. Pois não, Padre Belo? Vamos então rezar agora pelos devotos que estão conosco lá no YouTube do Santuário Nacional. Pedimos pelas intenções da Fátima Fidelis, ela coloca aqui suas intenções particulares, ela é da cidade de... também reza por Tereza Henrique Alagoas, que reza conosco. Também pedimos a Deus que abençoe a vida da Elia Evangelista, que está com a gente também. Obrigado, Elia. Boa noite para você, bem-vinda. Alegria ter você com a gente, viu? A Márcia Mendonça, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado por rezar conosco, viu? Obrigado pela sua participação aqui, neste momento do Terço, que Nossa Senhora continue abençoando a sua vida. Também peço a benção de Deus para a vida do José Francisco. Boa noite para você, viu, José? Seja bem-vindo, meu irmão. Que Nossa Senhora te abençoe e te proteja. Ele é da cidade de Fernandópolis, aqui no estado de São Paulo, também está conosco rezando o Santo Terço, que a mãe aparecida acolha todos com carinho. Rezamos por todas essas intenções e pedimos a Deus que ilumine o seu coração. Rezo também pelas intenções da Edmeire. Edmeire Antunes, da cidade de Guaratinguetá, mandou mensagem para a gente. Estamos rezando por você, Edmeire. Nossa Senhora te abençoe. A Valdirene lá de Pinda está conosco também. Tudo bem, Valdirene? Boa noite para você, viu? Bem-vinda. Ela coloca aqui suas intenções pelos filhos Emerson e Everton e ainda pelo esposo João. Amém. Que assim seja. Estamos unidos em oração por você e por todas as suas intenções. Que Nossa Senhora ilumine e proteja sua vida e o seu coração. E assim, rezamos juntos, pedindo a Nossa Senhora que acolha também as intenções dos queridos devotos que estão conosco lá no nosso WhatsApp. Rezamos aqui pelas intenções da Ana Cláudia, também reza com a gente. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Ela reza com a gente, coloca aqui suas intenções particulares. Ela pede a benção de Deus e também a intercessão de Nossa Senhora para a sua vida e para o seu coração. Ela está rezando aqui, ó. Pela Brenda, pela sua filha Brenda, que faz cinco aninhos. Olha só que maravilha. Vai fazer dia 21 agora de fevereiro. Cinco aninhos. Estamos rezando por ela, viu? Obrigado, Ana Cláudia. Um abraço para você e para toda a família. E também a Rosane e o Dersi Neves, o casal lá de Imbituva, no Paraná, que também estão rezando conosco. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pelo carinho e pelo acolhimento. Contemplando, então, o segundo mistério. No segundo mistério da alegria Contemplamos O momento em que Maria Visita Isabel Que fica sabendo que sua prima Seria a mãe de um menino O Messias Salvador Que fica sabendo que sua prima Seria a mãe de um menino O Messias Salvador E agora, então, para esse segundo mistério Nós vamos contar com a colaboração Do Vinícius Malaquias Que começa colocando, então, As intenções pelas quais ele deseja rezar hoje. Hoje eu quero rezar por todas as pessoas Que estão por causa das chuvas, Por causa do frio, Estão sem alguma moradia, Por aqueles que estão passando fome, necessidade, Tanto do alimento, Quanto da vida espiritual, Da fé. Então, quero rezar Por todas essas intenções. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santo Afonso, rogai por nós. São Geraldo e São Clemente, rogai por nós. Muito bem, e assim nós já caminhamos para o terceiro mistério, não é isso, Evandro? Com as intenções que você coloca, por favor. Pois não, Padre Belo, mais intenções dos devotos que estão conosco. Olha, eu quero rezar pelas intenções do Alaor. Ele mora na cidade de Joinville, o Alaor mora lá em Xancherê, Santa Catarina. Boa noite para você, Alaor. Bem-vindo, obrigado por rezar conosco. Nossa Senhora te acolha com carinho, viu? O Edson Valmore é da cidade de Joinville, Santa Catarina, está rezando com a gente. Obrigado, Edson. Nossa Senhora te abençoe, te acolha e te proteja, viu, irmão? Rezo por você e por sua família também, com muito carinho. O José Tadeu. Ô, Zé, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, viu? Ele é da cidade de Guaratinguetá, aqui do ladinho de Aparecida, e reza conosco. Bem-vindo, obrigado pelo carinho. Rezamos aqui também pelas intenções de quem está conosco, colocando sua família, sua vida e todas as intenções particulares do seu coração. A Carolina Lopes, da cidade de... ela é de Minas, né? Está com a gente. Valeu, Carolina. Obrigado. Que Nossa Senhora te abençoe e ilumine a sua vida, viu? Conte com as minhas orações. Estou rezando por você, por todas as suas intenções. E ainda, colocamos aqui as intenções do João Vitor, João Vitor Machado, que reza com a gente. Boa noite para você, viu, João? Um abraço. Nossa Senhora te abençoe. Ele reza com a gente da cidade de Guachupé, em Minas Gerais. Pede a benção de Deus para todas as suas intenções particulares, sua família, sua vida e o seu coração. Rezamos por você com muito carinho. Nossa Senhora te abençoe sempre. A Viviane Cristine, ela é da cidade de Brasília, no Distrito Federal, também reza para a gente, conosco, né? Obrigado, Viviane. Um abraço para você, para toda a sua família. Conte com as nossas orações. Estamos rezando juntos, pedindo a nossa Mãe de Deus que acolha seu coração e a sua vida. Estamos em oração. E nesta sequência de intenções, Evandro, eu também trago aqui três intenções especiais. É por um confrade redentorista, o padre Flávio Cavalca, que em breve, dia 22, vai estar completando 90 anos. E ele passa por um momento um pouco difícil, problema de saúde. Então, eu quero rezar por ele e também pelos seus familiares. E também alguém que nos acompanha sempre, Tereza Prior. Eu quero também colocá-la nas nossas intenções, como também todos os amigos e conhecidos que nos acompanham. E o de um modo especial, ação de graças, pelo Terço dos Homens, que aconteceu nesse final de semana aqui em Aparecida. E a gente aproveita para informar, aqueles que estão rezando conosco, Estiveram aqui cerca de 70 mil homens, homens do Terço. E foi assim um momento muito especial na vida da nossa igreja, porque tinha gente representando de várias partes do Brasil. Isso nos comove, sobretudo os testemunhos bonitos, maravilhosos, que esses homens nos deixaram na passagem deles por aqui, pelo santuário. Então, agradecendo pela presença de cada um. Tem muitos deles que fizeram sacrifício, vieram de muito longe, mas tiveram conosco e rezaram, mesmo com chuva. Fizeram uma caminhada bonita até o Seminário Santo Afonso e encerrou o primeiro dia, o dia da abertura, na sexta-feira. Então, rezo nessas intenções todas e agora então podemos contemplar o Terceiro Mistério. No terceiro mistério da alegria contemplamos O momento mais feliz da história humana Quando a Virgem Maria dá a luz, Jesus Seu Filho querido, o Messias Salvador Quando a Virgem Maria dá a luz, Jesus Seu Filho querido, o Messias Salvador E agora então para este Terceiro Mistério, que vai nos ajudar, é o Vinícius da Silva. Você tem alguma intenção, Vinícius? Tenho sim, quero rezar pela saúde do meu avô, pela minha família, minha mãe, Ana Maria, meu pai, Sebastião, meu irmão João Vitor, que nos acompanha, pelas vocações, especialmente as vocações redentoristas, pela minha paróquia, paróquia Mãe Rainha, rezando também pelos párocos da minha cidade, o Padre Zezinho e o Padre Reginaldo. Muito bem, então, no terceiro mistério, com essas intenções todas, nós queremos continuar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E abençoai o Santo Padre, o Papa, nossas famílias, nossas casas de formação e todos os vocacionados. E dai-nos a paz. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Amém. Que assim seja. Vamos continuar a nossa caminhada de fé, colocando suas intenções, fazendo seus pedidos e seus agradecimentos assim. Rezamos juntos. Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida que acolha as intenções do Marlos. Boa noite para você, viu Marlos? Seja bem-vindo. Que nossa Mãe de Deus abençoe sua vida, seu coração. Marlos Campos está conosco, rezando lá em Tucano, sul da Bahia. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo sempre. Rezamos aqui também pelo Eduardo Zanini, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que está colocando suas intenções, a sua vida e a sua família. A Tere Lopes, da cidade de Ipiranga, no Paraná. Boa noite para você, Tere. Bem-vinda também, viu? Obrigado pela presença e pelo carinho. Também rezamos e pedimos a Nossa Senhora que acolha as intenções do meu amigo Pedro de Cunha. Está conosco também. Boa noite, Pedro. Bem-vindo, amigo. Nossa Senhora te abençoe, viu? A Mônica Forastieri é lá da cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Está com a gente também. Boa noite. Ela pede a sua bênção, Padre Belo. Oi, Mônica. Deus que te abençoe e guarde, conserve com vida e saúde, paz e alegria. Amém. E a Célia de Roseira, aqui pertinho de Aparecida, também está conosco rezando. Obrigado, Célia. Um abraço para você. Estamos em oração por suas intenções, por sua vida e por sua saúde. Com muito carinho. Deus lhe abençoe. E agora podemos, então, contemplar este quarto mistério. No quarto mistério da alegria contemplamos Para apresentar a Deus Pai Onipotente, Jesus, seu Filho, o Messias Salvador. Para apresentar a Deus Pai Onipotente, Jesus, seu Filho, o Messias Salvador. Então, para este quarto mistério, nós vamos contar com a ajuda do Euler de Souza. E ele vai colocar, então, as intenções pelas quais ele deseja rezar. Vamos rezar juntos, então, este quarto mistério De forma especial pelas intenções que estão no fundo do nosso coração Aquelas que nós trazemos aqui Mas tem aquela reservada que Deus conhece Então, rezar por todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelas ondas da rádio Também aqueles que utilizam o meio de comunicação, a tecnologia Aí pelo Aparecida ao vivo, pelo aplicativo Aparecida Aquela sua intenção apresente a Deus neste instante Também quero rezar por esta tragédia do terremoto que aconteceu Mais de 37 mil mortos E também são mais de 37 mil famílias que perderam os seus entes queridos Então, um momento de dor que nós acompanhamos aí na Síria, na Turquia Rezemos por estes nossos irmãos e irmãs Vamos rezar juntos este quarto mistério Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Teresinha de Lisier, doutora da igreja, rogai por nós, Santa Afonso São Geraldo e São Clemente, rogai por nós. Muito bem, muito obrigado, todos que rezaram conosco até agora, aqui presente, neste momento no estúdio. E daqui a pouco nós rezaremos com Eric Paolo, que está lá na sua terra, em Ubatuba, e vai rezar conosco. E agora então contemplamos este quinto mistério, Evandro, aliás, as intenções primeiramente. Sim, vamos lá, Padre Belo, as intenções dos irmãos que estão conosco rezando. Quero pedir a benção de Deus aqui para a Fátima Fidelis, ela reza conosco lá pelo YouTube do Santuário Nacional. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda, pede orações por sua neta Maria Lorena, e ela diz que ela é uma criança especial, né, que nos acompanha também, lá da cidade de Atalaia, no Alagoas. Muito obrigado, viu? Um abraço, Fátima. Também queremos pedir a Nossa Senhora que abençoe a Maria Lorena, sua netinha. Com muito carinho, nós rezamos. Também colocamos aqui, diante do coração de Nossa Senhora, as intenções do Luiz, da cidade de Paranavaí, no Paraná. Reza com a gente. Boa noite, Luiz, bem-vindo. Obrigado, amigo. Ele diz assim, boa noite, Padre Belo. Boa noite, Luiz. Prazer, você está rezando conosco, que alegria. Muito bem. Está aí, acolhemos também as intenções da Cleomar, ela é da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, está conosco rezando também. Boa noite para você, Cleomar. Zé Givan, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, está conosco rezando, bem-vindo. Nossa Senhora te abençoe e te proteja. O Marcelo Almeida também reza conosco neste momento e coloca suas intenções. Marcelo Almeida é lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, está rezando conosco neste momento. E assim, contemplando o último mistério. No quinto mistério da alegria, contemplamos O caso misterioso de Jesus, adolescente, que se perde no templo, contrariando seus pais, mostrando ser ele o Messias Salvador. Que se perde no templo, contrariando seus pais, mostrando ser ele o Messias Salvador. Muito bem, agora então, vamos falar com aquele que rezará conosco, esse quinto mistério. Erick Paolo, você se apresenta então, por favor, dizendo o nome, a idade e de onde você está falando conosco. Boa noite, meu querido, meu querido, e a todos os seminaristas que estão aí, meus irmãos de caminhada. Me chamo Erick Paolo, sou daqui de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, tenho 23 anos e irei também cursar o Propedeutico, a Inha Aparecida, este ano. E, de forma especial, já quero estar colocando algumas intenções. Quero agradecer a Deus, sobretudo, e a Boa Mãe Aparecida, pelas bênçãos em minha vida e em nossas vidas. E ontem foi duas bênçãos especiais que eu partilho com vocês. Ontem foi a minha missa de envio aqui, aonde agradeci a toda a minha comunidade. E também foi o aniversário da minha mãe, 53 anos de idade. Minha gratidão a Deus, né, por este dom da vida dela, né. O padre Victor Coelho de Almeida, ele dizia o seguinte, Nasci de minha mãe, recebi vida humana, ela vem de Deus. Muito forte isso, né. Muito bem, e assim nós então rezaremos este quinto mistério. O Erick vai fazer a segunda parte, nós rezaremos a segunda. E aqui nós vamos intercalando com todos que estão presentes aqui no estúdio. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom e amado Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Rogai por nós. Você quer lembrar um santo da sua devoção? Éric. São Clemente Maria Hoffbauer. Rogai por nós. São Geraldo Magela. Rogai por nós. Aproveito então este momento para parabenizar a sua mãe. E amanhã teria o prazer de conhecê-la pessoalmente. Espero que vocês façam uma boa viagem. E sejam muito bem-vindos. E que Deus continue abençoando a sua mãe. Com muita vida, saúde, paz e alegria. Amém. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Deus lhe pague. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Padre Belo e Evandro. Valeu. E a todos que estão aí, né? Gratidão, viu? Que Deus abençoe vocês também. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. E nós queremos concluir então esta reza do terço rezando um Pai Nosso e três Avemarias pela conversão dos pecadores e pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E queremos rezar esta oração maravilhosa, concluindo esta reza do terço, pedindo a graça da perseverança na vocação, na oração e no seguimento a Jesus Cristo. E infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, regredados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós. Em prova da devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Agora, o Brasil se liga na Rede Aparecida de Rádio para a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Direto dos estúdios da Rádio Aparecida, na capital da fé. Vem minha Mãe, consagra o meu coração, abençoe todos nós, aumenta a nossa devoção. Ligado no rádio eu rezo, junto à consagração. Então, neste momento, a todos os que estão aqui no estúdio, os que estão em suas casas ou no trabalho, que rezem conosco, consagrando também a sua vida e a vida da sua família, sobre a proteção da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos ouve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomorável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Santo Aponso, São Geraldo, São Clemente, São João Neumann, e todos os beatos e mártires redentoristas, abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Continuemos em paz, tenhamos uma noite santa, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tem mais uma intenção que nós vamos colocar aqui no finalzinho desse texto. Antes tarde do que nunca, mandar um abraço para o irmão Gilson Geiger, que está missionário redentorista, que está fazendo a sua vivência pastoral lá no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista, e que nos acompanha e rezou conosco. Abraço, irmão. Muito bem. A vocês que rezaram conosco aqui nos estúdios, muito obrigado, Deus abençoe, e nos encontraremos outras vezes, né, Padre Belo? Com certeza. Ao longo deste ano estaremos por aqui mais vezes. Maravilha. Conte com as nossas orações e com as bênçãos de Nossa Senhora para a missão e a vida de vocês, viu? Padre José Belo, muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. E uma notícia boa, Evandro. Ontem já recebi notícia de todas as nossas casas de formação, uma que ficava em Bom Jesus da Lapa, agora foi para Salvador, e jovens que estão fazendo também o aspirantado lá, e todas as casas confirmaram que na segunda-feira estão aqui rezando conosco. Maravilha. E eu achei interessante que algum deles falou, esse ano mais do que nunca, porque estamos no ano vocacional. Verdade. Então, por isso, é um terço vocacional essa segunda-feira, e é então rezando com essas casas nossas de formação. Nós é que agradecemos a acolhida que tivemos aqui hoje, e um grande abraço a todos que nos acompanham, de tão longe, de todas as partes do nosso imenso Brasil. Um abraço. Muito bem, valeu. Obrigado. Você que nos acompanhou aqui pelas nossas redes sociais, nosso muito obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo carinho, que Nossa Senhora continue abençoando a sua vida. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.